Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Jim League aqui no Godenote TV. Estamos aqui novamente com o poder absoluto, o imperador completo, 100%. Deu muito trabalho, tá, galera? Levou aí de três dias diretos, sem treino, sem descanso, sem competição. Apenas treinando todos os músculos possíveis deste corpo que demorou muito tempo. Tá ficando muito difícil, muito demorado. Só que agora temos um novo objetivo. Agora, finalmente, eu posso comprar o Pirate Jim, galera. Eu comprei. Olha que coisa boa, que coisa maravilhosa. Finalmente, eu estou dentro da atualização novamente. Só que eu preciso treinar e ficar muito mais forte. Então, vai começar a nova jornada onde um novo corpo será determinado, que é o do Leopardo, né? Então, ele custa 750, então você vai ter um gasto de quase 2 milhões pra comprar a academia e comprar o corpo, tá? Então, precisa ter essa meta. Eu estou atualmente com 10.1 quintalhões de total power e eu vou comprar o próximo Leopardo, tá? A minha força é essa. Eu não testei a competição, eu fiquei realmente focado em treinar esse corpo. E pra essa galera que tá treinando aqui, ó, boa sorte. Pra essa galera que chegou agora, boa sorte. Porque, olha, vai dar trabalho e não foi pouco, tá, galera? Eu não gostei minhas frutas, eu não fiquei consumindo poções, eu não fiz nada. Apenas treinei com o meu Game Pass e com o meu Gear 1 e Gear 2, tá? E agora nós vamos para a nova academia. Vocês estão prontos para me acompanhar? Vamos nessa, então, galera. Antes de tudo, pra fechar aqui essa academia com chave de ouro, vamos fazer o teste da competição com este total power. No caso, eu tenho o corpo mais forte dessa academia, 100%. Vamos fazer o teste. Vamos ver o que eu vou fazer. Se eu vou fazer muito esforço, se eu vou fazer pouco esforço. É isso que eu quero saber, porque eu farmei muito aqui. Agora eu quero saber com total power o meu haki, ó. O haki tá explodindo pra todo lado. Então vamos nessa, galera. Antes de ir embora daqui, temos que fazer esse teste pra ver, tá? E fiquem atentos, porque mesmo com todas essas Game Pass, deu muito trabalho, não é fácil. O jogo tá ficando cada vez mais demorado, tá? O Frieza se fundiu com o Goku e agora eles viraram um só. Vamos ver. Ó, olha isso, galera. Que absurdo. Sem o óleo, né? Sem o óleo, eu não tô nem fazendo esforço. Primeiro round, tranquilo. Tô apertando aqui levemente meu espaço. Está acontecendo, ó. Coisa boa. É isso, perfeito. Agora vamos ver o segundo round. Eu acho que o terceiro round ainda vai dar um pouquinho de trabalho, né? E eu já tô ficando um pouco assustado em ir pra próxima academia e já ter uma galera lá com o corpo de haki, tá? O corpo do Luffy, no caso. Olha isso aqui, que coisa boa. Mais uma pose frenética. Olha esses músculos brilhando do Imperador. Perfeito. Round 3 vai começar. Vamos nessa. Round 3. 1, 2. Começando, galera. Vou apertar um pouquinho mais aqui. Por quê? Mesmo com toda essa força, eu tô sem óleo. Então, ó. Pra eu pegar o tempo e eu ganhar aqui 100%, eu tenho que fazer um pouquinho mais de esforço no espaço. Mas não foi algo absurdo. Uma mãozinha ali só. Apertando. Primeiro lugar. 55 mil. Que esse eu ganho agora. Eu não sabia disso. Ganhei primeiro porque eu tenho muito mais força. E é isso, galera. Vamos para a nova academia pirata. Finalmente a referência de One Piece. Coisa boa, maravilhosa. Um anime incrível. E eu preciso ficar forte. Eu preciso desse corpo. E... Olha isso. Temos aqui já um spoiler maravilhoso. Maravilhoso. Que isso, galera. Que coisa bonita. Força. Olha esses braços revestidos com haki. Com armamento. Que coisa boa. É isso, galera. É esse o nosso objetivo agora. Tenho muito trabalho. Mas eu vou chegar nele porque eu tô aqui pra treinar. E tô focadaço, né? É um jogo que eu investi muito nele pra parar à toa. E vamos ver até onde eu vou aguentar esses treinos, né? E é isso. Já tem um monte de leopardo monstruoso aqui. Já tem um cara ali, ó. Que já tá no tubarão. Ficando monstruoso. Meu Deus. Ali é a competição do pirata. Então, vamos pegar a missão aqui. Tá. É... Tem alguma missão? Hum. Tem uma missão aqui semanal. Não sabia disso. Nem sabia disso. Ok. Aqui nós temos a missão daily. É... Sem power-ups. O que você faz? Você compra o mais barato, tá? Você vem aqui e compra o mais barato, galera. Primeiramente, eu tenho que comprar o leopardo. Pronto. Esse é o corpo do leopardo. Tá. E agora nós vamos comprar aqui... 200 desse. Ah, não posso comprar mais. Então, não tem problema. Eu tenho o mega potion que eu vou usar. Eu tenho aqui a fruta que eu vou usar. Porque eu vou começar a usar aqui. Eu vou usar esse daqui também. Eu não vou usar esse death potion. Money potion também eu vou usar. E o chocolate. Eu vou comer muito chocolate, galera. Vamos comprar aqui... Muito chocolate. De quantos eu preciso? Que eu já consumi alguns. Eu preciso de... 89. E aí você compra o mais barato. Porque daí ele não vai gastar tanto o seu dinheiro. E você vai ter... Completado essa missão, tá? E vamos fazer essa missão diária, então. Que vai ser... GG. Tá. Maravilha. Enquanto isso, eu já estou consumindo aqui. Eu preciso correr na esteira. Porque agora vai entrar um novo treino. Tá? Então, antes de tudo. Deixa eu consumir tudo isso. Consome tudo. Come muito chocolate. Chocolate. Não coma... Não vai comer muito chocolate aí, não. Come no jogo. Porque, né? É gostoso chocolate. Mas aqui, aqui, aqui... Tá falando que dá um boost de tempo aí. É maravilhoso. Olha só. Eu vou ter... Acho que uma hora e algumas coisas aí de... Uma hora e meia, será? Uma hora e meia de proteína aqui desse chocolate bar. Eu acho que é isso mesmo. Uma hora e meia. Maravilha. E vamos correr. Eu quero participar dessa competição. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha isso, gente. Meu amigo. Eu espero que nenhum deles participe dessa competição pra eu entrar e ganhar. Mas olha isso. E olha que eu tô com a fruta que vai me dar uma pose melhor, assim, mais 35%. Então, eu vou entrar na competição pra ver. Olha lá. Vamos nessa. Sozinho, galera. Vou ganhar, hein? Pirata. Competição dos piratas, hein? Não entra ninguém? Boa. Eles estão farmando servidor... Ah, não. Ele entrou. Não. Oh, my God. Ele entrou em cima, cara. O cara tá tudo... Tá até duro andando ali. Tá cheio de força, caramba. Aí, o cara se fundiu. Me deixou cabeludo. Ah, não, mano. Aí, eu vou ter que superar você. Vamos ver. Nossa, olha essa fruta de pose, gente. Olha essa fruta. Nossa, ela é absurda. Eu não tinha testado ela ainda. E eu vou ficar farmando em off a competição. Então, por isso que eu comi ela também em vídeo. Porque eu quero farmar dinheiro. Agora começa a nova jornada de farmar dinheiro no jogo. Porque senão, eu não vou ter dinheiro pra comprar o do tubarão, o do homem-peixe, né? Mas olha isso. Eu tô basicamente com o que eu vim. E eu tô conseguindo fazer a pose por causa da fruta. Se eu ganhar em primeira ainda, vai ser maravilhoso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa. Perfeito. Tá quase 100% ali. Eu acho que eu vou pegar um 97, 98. Eu acho que essa vai ser a pontuação. Vai, 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 vai. Foco, foco, foco. Haki do clique. Bora. Meu Deus do céu, Berg. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Bora. Deu tempo. Quase 100%. Essa daqui foi forte, hein? Meu amigo, primeiro e segundo round, tranquilo. Mas o terceiro, primeiro. Toma. Olha, eu ganhei a fruta importantíssima e muito dinheiro. Muito bom, galera. 99. Nossa, nem precisava ter feito tanto esforço. Agora eu tenho um monte da fruta. Eu tenho 36. E eu preciso treinar o meu fôlego. Mas eu acho que já tá numa boa pontuação. Talvez eu até consiga fazer um treino sem perder o fôlego da minha energia. Mas eu acho que eu precisaria de um quadrilhão agora, hein, galera? Eu acho que essa é a meta, tá? Um quadrilhão agora pra começar a aguentar o treino daqui. Vamos fazer uns testes, ó. Vamos começar aqui com barra fixa. Vamos ver. Pegando 200 trilhões. E, ó, olha só a barra de energia esgotando. Olha isso. Tá esgotando demais, galera. Como que tá aqui, ó. 1% É isso. O pump nem encheu direito. Eu acho que eu preciso de pelo menos um quadrilhão de total power em questão da corrida, tá? Diz aqui que minha energia já tá 100%. Mas desde quando isso, né? Aí que tá. Mas o bom do autotrain é isso. Que ele já determina certinho ali, ó. Status. Vamos ver. 1% até então. E, assim, 1%, né? E eu já tô levantando o peso total. Que, meu amigo. Então, assim, vai demorar muito, galera. 2% só agora. É mais uma jornada longa. Então, aquela coisa, né? Eu vou fazendo os treinos aqui até onde realmente durar o tempo. Porque, às vezes, vai ficar tão demorado, tão demorado. Que aí eu não sei se vai compensar tanto ser tão focado nesse jogo, sabe? Essa é a questão. Porque, você sabe, quanto mais demorado, mais difícil vai ficar trazer um conteúdo tão recente. Né? Esse daqui eu demorei pra trazer pra vocês a competição do pirata. Porque eu ainda tava começando do imperador, sabe? Eu ainda tava ali pra chegar no imperador. Já tinha saído o update. E foi todo esse trabalhão aí pra conseguir chegar até aqui. Mas, vamos lá. Pelo menos o corpo do Luffy ali eu quero. E vamos nessa. A galera conseguiu ali, ó. Do tubarão. Então, a gente vai focar pra tentar também. Investir não foi à toa. Então, eu vou deixar ele aqui. Simplesmente ganhando, talvez aí, 500 trilhões de energia. E depois eu vou começar o treinamento, galera. Mas, agora, finalmente, começa a grande jornada da academia do pirata, tá? Meu haki esbanjando. E eu vou treinar muito. Vou treinar bastante. Porque eu ainda não tenho energia pra ficar aguentando o treino. Então, eu vou ter que correr. E depois, ó. Treina, treina, treina. Mas, pelo menos, tá sendo 5 trilhões aqui, pelo que eu tô vendo. Por ponto. De 5 a 6, tá vendo? Mas, é 5. Então, rapidinho, eu consigo um quadrilhão. Aí, quando eu consigo um quadrilhão, ó. Treina muito, treina muito. Manda bala, farma na competição. E vai juntando dinheiro. E comprando mais essa fruta. Porque ela foi atualizada pra te ajudar a ganhar, né? E eu tenho que gastar ela aqui, galera. E é isso, então, Fabiola Bruta. Obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui no canal. Ó, 404 trilhões já deu um pouco mais de fôlego pro personagem. E é isso, tamo junto. Conto com o like de vocês. Um abração. Godenote começando a Academia dos Piratas, beleza? Tamo junto, ó. Valeu e falou.